Amanhã O céu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem força e desanimado Decidido larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colham todas suas lágrimas Ele mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está Colham todas suas lágrimas Colham todas suas lágrimas Ele mandou eu te falar Pegue o que está fazendo Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar E quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lagar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar 0vesanners го linda Tchau E... , ah A... E... pizzas O... O... A A A Eva � Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Agradecemos a oportunidade Boa noite Obrigada Eu vou te honrar E aí Eu vou te honrar Eu vou te honrar Obrigado.